Fala galera, beleza na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Espero que vocês estejam desse outro lado da tela aí, ó Tudo beleza, tudo na paz, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas você vão estar vendo esse vídeo aí, né? Mas galera, é o seguinte, começando mais um vlog no canal E hoje é um dia bastante especial pra gente Bastante especial mesmo, pra mim, pra minha esposa que tá aqui do meu lado, ó Comendo Galera, é o seguinte, a gente tá de férias Peguei minhas férias, tô com duas semanas de férias E a gente tá partindo pra Itália A gente tá partindo pra Itália A gente acabou de sair de casa, são exatamente sete e meia da manhã E a gente tá sentindo a Itália, beleza? E a gente tá antes do Gotthard É um dos maiores túneis que tem na Suíça Que liga a Suíça, né? Pra Itália, pra outros lugares, né? Então é um dos maiores túneis que tem na Suíça, na Europa É o Gotthard, e a gente vai passar por ele daqui a pouco Quero que vocês acompanhem esse vlogzinho aí, beleza? Esse vlog Jones aí, e a gente tá comendo aqui, olha o que que tem aqui, galera Vou mostrar pra vocês aqui, o que que a gente tá comendo aqui, ó O pãozinho O pãozinho recheado Olha aqui Tapioca Ovo A gente tem de tudo aqui, galera Não é porque a gente tá na Suíça que a gente vai comer comida suíça, não A gente come tapioca, a gente come cuscuz A gente come... Come de tudo, velho Come de tudo, come de tudo A gente come de tudo, cara Não existe esse negócio, não Porque a gente tá na Suíça Que não tem... A gente tá na Europa e não tem comida brasileira Tem comida brasileira também Se quiser comer comida brasileira, tem comida brasileira A gente compra nossas comidas e faz a nossa comida, beleza? E é isso aí O caramba que tá ali atrás ali, ó A gente tá partindo de carro A gente tá indo de carro pra Itália, galera E... Acompanha a gente nesse vlog aí Acompanha a gente nessa viagem aí Que vai ser uma viagem massa Vai ter vários conteúdos bacanas Vai ter muito conteúdo legal na Itália É um lugar muito bonito pra onde a gente vai A gente vai pegar a Gênova e descer Savona, Gênova, Savona, Luano A gente vai ficar em Luano Perto de Pietra, na Itália Muito lindo, muito... Nossa, o lugar é incrível, galera Incrível A gente já esteve lá o ano passado E a gente resolveu voltar esse ano de novo E... O ano passado a gente foi pra Mônaco Pra Monte Carlos em Mônaco A gente visitou Mônaco Eu sempre tive a vontade também de visitar Mônaco também, né? Onde tem o circuito de Mônaco, né? De Fórmula 1 E foi muito bacana Foi muito legal E eu penso em voltar lá outra vez Mas não sei se a gente vai voltar lá essa vez, né? Mas se a gente for voltar A gente faz também um vlog também A gente mostra pra vocês tudo também Beleza? Então acompanha a gente aí A gente vai terminar de comer aqui Eu vou comer minha tapioca Eu tô com vontade de comer minha tapioca Tô... 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 Tô dando água na boca Tô salivando a tapioca aqui, galera Tô salivando É isso aí, galera Acompanha a gente nesse vlog aí Já se inscreve no canal Já deixa seu like Não esquece Beleza? Se inscreve nesse canal Rola a tela pra baixo aí, ó Rola a tela pra baixo aí Tem um... Tem um negociozinho aí Uma parada aí, ó Inscreva-se Aperta o dedo aí No inscreva-se aí Do lado Aperta o dedo no like aí No sininho Beleza? Deixa o like, ó Pra cima Deixa o joinha pra cima pra gente aí Que ajuda a gente bastante aí Pra gente tá trazendo esse conteúdo aí Beleza? E eu sei que vocês vão gostar dessa viagem, galera Acompanha esse vídeo Acompanha os vlogs Que vai, ó Ser maneiro Então é isso aí, galera Beleza? Fica com a gente aí, beleza? Fui! Fica com a gente aí 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 Olha, galera A gente tá chegando perto muito rápido aqui Um dos maiores túneis da Suíça Não sei quantos quilômetros Aqui, ó Bem aqui, ó Filma aí, ó Dezessete quilômetros Lá dentro a temperatura Chega Até uns quarenta graus, viu, galera? Estou chegando dependendo Dependendo do tempo Contar Nossa, olha Um cachorro Mais linda lá em cima Olha Que lindo A gente tá entrando agora, galera No ponto raro túnel Dezessete quilômetros de túnel aí Beleza? Aí, galera Isso aqui é a marina De De Luano Beleza? A gente chegou aí A gente tá Já tá em Luano Na Itália Isso aqui é a marina Onde a galera Bota os Os iates aí Os barcos Pra poder Fazer manutenção Né? Olha aí Estão fazendo a manutenção Naquele Naquele iate ali Olha o tamanho desse iate Mas, mano Mano, um iate desse aí Com certeza deve ser uma mansão E custar milhões Pelo amor de Deus Olha o tamanho desse negócio Olha aquele ali Que lindo Aquele ali Aquele ali é lindo Olha Agora a gente tá indo pra praia Isso aqui tudo é a marina Tudo isso aqui é a marina Um porto, né? Um porto Sei lá Uma marina Uma marina E agora a gente tá indo pra praia Vamos pra praia A praia fica mais ou menos Pra aquele lado ali Na verdade tem praia aqui pra trás Mas a gente tá indo pra uma praiazinha Que fica ali na frente Maneira Legal Chegar ali Eu filmo pra vocês Olha aí, galera A gente chegou na praia aí A gente gosta muito de ficar nesse barzinho aqui É do italiano A gente sempre Quando a gente vem pra cá A gente fica aqui É muito bacana Italiano surfista É um lugarzinho Que a comida é muito boa Muito barata É o Dario Ele tá lá dentro Lá, ó Aí, ó Olha aí como é que é o lugar, ó Lugar massa Maneiro Olha aí Olha o marzão A marina tá ali, ó Lá na frente Os barcos saem por ali Os iates, barcos, essas coisas E ainda tem praia lá pra frente A gente ainda, galera, ó Tá vendo aí Uma água Cristalina Ó Temperatura da água Ambiente Maneira Deve tá fazendo uns 35 graus Mais ou menos aí E A gente tá aí Aí, galera Pega a visão De onde é que a gente Tá aí, ó Lá embaixo É Luano, galera Luano Pietra A Itália Não sei se dá pra ver Mas lá na frente Tem um transatlântico lá Tá vendo lá Sempre tá passando transatlântico aqui Aqui passa muito O transatlântico Da MS MSC, né Mas é Vários outros também Vários outros também Mas é muito bonito aqui, galera Muito bonito Onde a gente tá, entendeu Aí, pra vocês aí Que Querem visitar a Itália Venham pra Luano Venham pra Pietra Na Itália Cecília também Um lugar muito bonito também Mostrar pra vocês aí Um pouquinho Do lugar Onde que a gente tá Onde que a gente tá Passando nossas férias Isso aqui tudo, galera Ó É Oliveira São pés São pés de oliva Vem Caramba, tá aqui embaixo Olha, a gente tá A gente tá aqui Um lugarzinho aqui Maneiro Um jardinzinho aqui Legal Pra gente tomar o sol Tem outro pé de oliva aqui Na casa Onde que a gente tá É, aí, galera Agora a gente vai tomar Um cafezinho Aí Um café Delicioso Desse aqui Com vista pro mar, galera Café com vista pro mar Não dá pra qualquer um Não, galera A gente só tem que agradecer A Deus mesmo Obrigado, Senhor Pra você nos colocar de pé E nos dar oportunidade De ver esse dia lindo Aqui fora É isso aí, galera Acompanha a gente aí Beleza? Aí, galera A gente tá num lugar aqui Olha que lugar lindo aqui, mano Na beira-mar Entendeu? Aí tem esse relógio aqui É um ponto de referência aqui Aí, galera É uma extensa rua aqui Entendeu? Uma rua bem Bem extensa De um lado e do outro Desse lado Desse lado E desse lado Entendeu? Uma rua bem extensa Onde fica um monte de lojinha Só tem lojinha bacana Loja massa Aqui você Aqui você acha de tudo Você compra de tudo aqui Entendeu? Olha Olha que massa Isso aqui Fica uma rua Atrás da orla Entendeu? Se você Entrar aqui À esquerda aqui Se você entrar À esquerda aqui Você vai sair Na beira da praia Na orla mesmo Entendeu? Então é um lugar Bem maneiro Bem massa Com esse relógio Bem bonito aqui É isso aí A gente tá em Luano, galera Luana Isso aqui Isso aqui é o Como se fosse Na verdade A orla de Luano Isso aqui é a orla de Luano É muito bonito Muito bonito aqui Eu vou ver se dá pra poder filmar ali A praia pra vocês Olha aí galera Olha aí galera Se liga Como é que é o estilo da praia aqui Mano Olha aí Se liga aí Olha o estilo Olha os caras ali Ajeitando a areia ali Todos os dias Eles fazem isso Olha aí como é que é Isso na verdade Não é nem areia Mano É tipo uma Sei lá Uma brita E aí as praias aqui Elas são Elas são Tipo privada Entendeu Elas são cercadas Aí ó Tá vendo Aí cada bar aí Tem sua cor Do lado de lá Amarelo lá Com azul Aqui azul com branco Ali do outro lado ali Já é outra cor Entendeu E assim vai a praia toda galera Até lá no final E até Lá pro outro lado de lá Então a praia da Itália É desse jeito aí galera O mar é calmo É Luano Onde a gente tá Luano na Itália né O mar é calminho Tá vendo Bem calmo mesmo A água muito limpa Muito transparente É bonito A praia daqui é bonita E olha como é que é aqui Os prédios Na beira da orla Parece aqueles cortiços Tá entendendo Se liga aí Olha aí É assim bem Bem diferente mesmo Do que a gente tá acostumado a ver Entendeu Mas é bem bacana Bem bonito Bem legal Aí galera Onde que a gente tá hoje Hoje a gente veio visitar Aqui uma cidade medieval Aqui Como é que é o nome Desse lugar aqui Amor Aqui é Bojo Eu não sei muito É um nome esquisito Aqui Mas é Isso aqui galera Isso aqui é a entrada da cidade Olha que lindo Lá em cima Tem um castelo Lá Lá em cima Lá Tem um castelo Tá entendendo Na verdade São dois castelos E aqui é a entrada da cidade Muito Mas muito bonito Mas muito bonito mesmo Olha aí Olha que massa Olha aí galera Aqui é plato de dentro Entendeu Do arco Da entrada da cidade Olha que massa Pois é O nome O nome do lugar aqui Galera Final Borgo É uma cidade Final Borgo 10 euros ali O capacete medieval ali Nossa Olha as espadas Que lindo Olha lá dentro Olha lá dentro Olha aí galera Olha que lindo Olha ali Olha ali cara Aquele machado Olha os capacetes Olha só Essa arma aqui galera Que massa Nossa Os capacetes São muito lento Olha Olha o detalhe Dos capacetes Olha esse aqui Tempo medieval mesmo Parece cara Parece que império romano Sabe Parece aqueles capacetes Do centurião Na época Do império romano Olha as espadas De samurai Olha aí galera O tamanho Daquele transatlântico Passando ali Olha o tamanho Do bicho É muito grande Eu acho que aquilo lá É um É um petroleiro Alguma coisa assim E aquele ali É um transatlântico Eu acredito que se Tivesse perto da costa Ali Lá embaixo Na praia Dava pra filmar Ele melhor Talvez quando a gente Descer mais tarde Pra poder Pra poder comer Alguma coisa Talvez eu Eu volte a filmar Ele lá embaixo Se ainda estiver Por lá ainda Mas é muito grande Galera Olha o tamanho Fala galera Mais um dia Aí E A gente ainda Tá na Itália Ainda Só vai Nossas férias Só tá terminando Amanhã Segunda-feira A gente tá voltando Pra Pra Suíça Hoje o tempo Não tava muito bom Não O tempo tava feio Olha como é que tá O mal lá atrás Não tá muito bom Não Hoje não Aí a gente decidiu Hoje Ficar um pouco Em casa Não sair Pra poder Fazer muita coisa Né Não Não decidimos Ir pra praia Não decidimos Ir pra restaurante Comer nada Então Hoje Decidimos Fazer um grill Fazer um churrasco Em casa Né Onde a gente tá Então Os donos do lugar Nos italianos É uma italiana E um equatoriano Do Equador Já mora Já na Itália Muitos anos E Eles chamaram a gente Pra poder Pra poder fazer um grill Né Fazer um churrasco Né E eu Aceitei Né Fazer o que Né Aceitei Né Então Agora a gente vai Comer um churrasquinho Galera Comer um churrasquinho Vou mostrar pra vocês Aqui Aí O que Ele prefere aqui Agora vamos Comer Esse aqui É um cotalete De porco Aqui Tudo aqui A minha esposa Ali A dona Do Do lugar Onde que a gente tá Do hotel Da pousada Não sei se pode Se chamar de pousada Hotel O que Se chama Aqui Isso É uma cama Uma cama E um café Da manhã Mas é um quarto Mas é um lugar É um lugar Muito aconchegante Muito Tranquilo São pessoas Boas Belíssimas Qualquer um Qualquer um Está o filho deles Tem 14 anos Olha o tamanho Do filho deles Meu Deus É muito grande E agora a gente vai Aqui Aqui a gente tem A gente tem aqui Uma Uma abobrinha Que a gente fez No grill também Salada Tem tudo aqui Aqui atrás Olha Pé de uva Que coisa Maravilhosa Olha as uvas Olha Olha como é que tá O pé de uva Lotado de uva Tá muito cheio de uva E aqui Aqui tá Os outros Espeitinhos Aqui E compramos Pra fazer também Tem um peperoni Vermelho Aqui Né Olha aí Como é que tá Aqui o nosso O nosso churrasco Aqui Tem ali Uma Uma costela Ali Uma costela De porco Assando Também tem Uma berinjela Aqui também Tá junto Com a costela Ali A berinjela Tá assando Também Vamos Fazer ela No grill E tamo aí Ó Tomando a churrasqueira Aí Ó E é isso aí Galera Agora a gente vai comer Agora Até Depois